Você tá com o hit dançarina, né? Essa foi uma das mais tocadas do ano passado. Sim, em 2022, graças a Deus. A sua parceria com o Pedro Sampaio foi uma das mais importantes, né? Na minha carreira, eu posso dizer que hoje em dia eu vejo como um ponto importante esse feat, essa música com o Pedro Sampaio na minha vida, na minha carreira. Como você chegou nessa música aí? Foi um puta hit. É... a gente, no caso, eu e o Pedro Sampaio, a gente já... Pedrinho e Pedro, né? É, o do Pedro e Pedro, no caso, né? Pedro e Pedro. Pedro ao quadrado. Aí eu já vinha chamando ele há um tempo, desde 2017, 18, por aí, se eu não me engano, é 18, ali desde 2018, 17, chamando ele pra gente poder fazer um feat junto. E Deus sabe o que faz, né? E eu sempre no pé dele, sempre. Passou 2018, 19, 20. Só sei que em 2021 ele me chamou. Em 2021 ele falou, irmão, tô com uma música pra nós, acho que é, não? Agora... E você já tava no pé dele faz tempo. Não, ele nem falou, tô com uma música, ele falou, tô com um projeto de um álbum meu e eu quero você nele. A gente, eu falei, você é louco, é agora que eu vou pegar essa oportunidade de gravar com o homem, que eu sempre no pé dele, fui até o Rio de Janeiro. Gravamos essa música, se eu não me engano, foi no outubro de 2021, a gente lançou em fevereiro de 2022. Demorou um tempo pra lançar, e quando lançou, estourou. E a letra da... Aí, você é mó mentiroso, hein? Você é mó mentiroso quando você falou que lançou essa música. Porque foi no busão, eu tava lá e você tava lá. Eita, que história é essa aí? Mas é que eu tenho que ganhar um bagulho aqui, né? Fazer a história de verdade. Não de verdade, porque a de verdade foi essa, mas eu tenho que ganhar uma mídia aqui, né? Fazer um bagulho, mas... Ah, tô ligada, tô ligada. Eu lembro desse dia, mas já tem alguns anos já. Eu lembro que foi uma gravação muito complicada, atrasou muito, por quê? Porque o Danilo não queria tomar banho. Eu lembro que a produção não teve escolha, todo mundo teve que pegar ele à força e dar banho de mangueira. Eu lembro dessa época. Tava precisando fazer um hit. Aí resolvi dar uma volta, sair, pegar um busão. Porque eu tava sem inspiração. E saiu o hit, né? Finalmente esse dia acabou. Eu estava indo pra minha casa. Só que daí, o ônibus que eu pego estava extremamente lotado. Tava abarrotado de gente. Eu só queria descansar. Não tinha lugar, não tinha, não tinha nada. Aquele empurra, empurra. E aí, eu tive uma ideia que eu acho que qualquer pessoa faria no meu lugar. Eu comecei a gritar, eu fingi um surto até eu conseguir sentar. Tô doida pra sentar. Obrigada, moça. Nossa, naquele dia eu realmente estava doida pra sentar. Tô doida pra sentar. Caralho, achei, velho. Foi ali, naquele momento, quando eu vi a Juliana naquela situação. Bati o olho e falei, é o hit, já sei o que o povo quer. Aí, fiz doida pra sentar. Me rendeu milhões de reais. Não imaginava também tanto assim. Olha, eu pego o busão até hoje, mas do fundo do meu coração, eu fico muito feliz pelo Pedrinho, de eu ter servido de inspiração aqui. O Pedrinho disse milhões? Milhões? Tá queimando meu filme, Ju? Eu mentindo aqui pro homem. Tô mentindo. Carenta mesmo!